Aqui o guerreiro da Segunda Guerra Mundial, capacete de aço e fibra, detalhe das polainas aqui embaixo para proteger, uniforme da quinta divisão, quinta divisão e aqui mais um material da Segunda Guerra Mundial, numa exposição que está ocorrendo aqui no segundo batalhão logístico, fica aqui em Campinas. E esse negócio aqui, o que é esse aqui? Sabe o que é esse aqui? Cadê o papelzinho? Ah, mosquetão. Sabe o que é esse aqui, combatente? Hã? Essa eu não conheço. Isso aí eu acho que é um torpedo. Será que é torpedo esse trem? Hã? Vamos descobrir o... Se eu não me engano, isso é uma lança granada anti-carro. Anti-carro? Mas por onde que ela sai? Por onde que sai esse trem? Acionada por aqui. Ah, sai isso aqui? Essa parte se desloca. Ah, é? Ah, sim, aciona por aqui, deve ser o acionador, né? E vai só... O cara fica no final só com isso aqui? Sim, senhor, apoia no outro e dispara. E dispara. E é descartável, deve jogar fora depois. Provavelmente. É, esse carregadorzinho deve ser, é de um 38, provavelmente, né? Da Segunda Guerra Mundial. Estou aqui com o pessoal reservista, são todos reservistas aqui do 2º Belog? 2º Belog. Serviu que ano, chefia? 1982, companhia de manutenção. E o senhor? Também, 82, manutenção. E vieram aqui recordar os velhos tempos? Todo ano. Todo ano? Todo ano. Entregaram a boina lá na entrada? Não, essa daqui é minha. É a sua, exclusiva, porque na entrada eu vi distribuindo boina, né? Essa daqui é emprestada. É emprestada, vai ter que devolver depois. Depois do desfile a gente faz a devolução. Ah, vai ter desfile? Vou junto com vocês, vou desfilar junto com vocês. Desfile dos ex-combateiros. É, show de bola. Beleza? Opa, vamos lá, eu vou desfilar junto com vocês, hein? Vou me infiltrar lá, valeu. Vamos lá.